Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Whiskylão.br de novo na área trazendo mais um vídeo para vocês, mais um tutorial de mods e hoje o mod da vez é o nosso Create. Pessoal, eu estou utilizando o modpack All The Mods 1.16.5 disponível lá no Curse Forge, beleza? E hoje o vídeo é tudo o que vocês precisam saber sobre o Kinetic e o Stress do mod, ou em português se vocês estiverem jogando traduzido, a Cinética e o Stress do jogo. Mas não tem como eu explicar para vocês a parte de automatização, os blocos mais legais da frente, mais endgame, se a gente não tiver uma base sólida do mod, porque ele é um mod teoricamente um pouco mais complexo, beleza? O primeiro ponto que eu tenho que abordar com vocês é sobre o Engineer Goggles, que são os óculos de engenheiro. Se a gente olhar aqui para essa válvula e essa alavanca, vocês vão ver que a gente não tem nenhuma informação sobre o item, sobre a capacidade de geração, nem nada. A partir do momento que a gente coloca o Engineer Goggles, a gente já começa a ter o dado que é Kinect Stress, isso é bem importante lá na frente. No mod Create, nós temos seis tipos de fonte de energia. A gente tem a manual, onde a gente gera através de um esforço humano, ou seja, o nosso esforço, a gente tem que ficar clicando para poder gerar. Esse Valve Handle, na verdade é só uma válvula, na verdade o uso dele não foi pensado para cá. Ele é mais utilizado na própria parte de fluidos do Create, mas tem como a gente gerar energia cinética por aqui. A gente também tem o Hand Crank, que é também outra forma de geração manual, que já está há um pouco mais tempo no modo Create. A segunda forma de geração de energia, essa já é uma geração limpa e passiva, é a geração de água, que é através da Water Rail, a roda d'água. Onde a gente precisa apenas ter um fluxo de água para conseguir essa geração de energia. A terceira geração é a respeito do Enquased Fan. O Enquased Fan, pessoal, é um bloco que tem duas funções. Ele tem tanta função de utilização, gerar vento, ele usa energia cinética de outros blocos para gerar o vento. Ou também a gente pode utilizar ele para poder gerar energia quando ele está alimentado de Redstone. Se a gente tirar a alimentação, ele para de gerar energia. Mas a grande sacada é que ele precisa ter um bloco que emite calor embaixo dele, para poder manter um fluxo de ar. No caso aqui, a gente tem o fogo, gerando a energia. A gente tem o bloco de magma, também gerando energia. E a gente também tem a própria lava, gerando a energia cinética. A quarta forma de geração de energia do Create é a respeito da Furnace. É o nosso Furnace Engine, combinado com a Flywell, para a gente poder ter essa geração de energia. Mas ela é uma geração de energia que você não precisa ter uma queima constante. Por exemplo, se você quiser ela constante, você pode colocar, queimar qualquer coisa. Mas você consegue colocar, por exemplo, seus minérios fazerem na Furnalha, para você conseguir gerar energia sem nenhum gasto. Porque enquanto você refina os seus minérios, que teoricamente você já iria gastar esse carvão, você pode fazer aqui e conseguir a energia cinética. Beleza? Se vocês estão vendo aí o Kinect Stress, esse é um ponto que eu vou abordar no final do vídeo, mas bem explicadinho, porque é um pouco mais complexo. A gente também pode utilizar, em vez da Furnace comum, a gente pode usar uma Blast Furnace. E a Blast Furnace, a gente tem um pouco mais de capacidade de geração. Vamos até colocar aqui. A gente tem a Furnace Engine. Vou pegar aqui. O que a gente tem que fazer para usar? Clicar com o botão direito e colocar. Lembrando que no Flywheel você coloca um espaço de distância do fim da Furnace Engine. E essa Blast Furnace, vocês vão ver aqui, que ela gera o dobro. Ou seja, se você usar uma Furnace normal, você tem X. Se você usar a Blast Furnace, você tem 2X, ou seja, o dobro de geração. E você vai estar usando a Blast Furnace, que é um pouco mais rápida que a Furnace normal. A quinta forma de geração de energia, vou até colocar de dia, é o que? É o motor elétrico. Ele é um motor que funciona consumindo o FE, que é a Forge Energy. Ou seja, ele tem compatibilidade com o Mecanism, com o Industrial Craft, com o PoA. Tudo que usa a Forge Energy. E a grande destacada é que você pode estar aumentando a velocidade no próprio motor. Mas é claro, vai aumentar o consumo. Como vocês podem ver, na velocidade máxima, a gente consome 80 FI por tic. O que é bem pouquinho também, né? Convenhamos. E, por exemplo, em uma velocidade padrão de 32, a gente utiliza apenas 10 FI por tic. Então, é uma coisa legal, bem bacana, de gerar energia. De gerar energia cinética, se você já tiver alguma outra fonte de energia elétrica. Tem como você gerar energia elétrica também, transformando a energia cinética em elétrica com bloco, que eu vou mostrar nos próximos vídeos, que se chama Alternator. Mas isso daí é história para um outro vídeo. E o sexto, mas não menos importante, o nosso geração por vento, é eólica. Que é através do Windmill Bearing. Vou mostrar aqui para vocês. É bem simples, é simplesíssimo. Você pode ver que se eu clicar com o botão direito, eles vão falar aqui, ó, é no mínimo necessário 8 Sales Like. O que é Sales Like? É vela. É tipo uma vela. Vou até pesquisar aqui para vocês. Antigamente, tinha como você colocar a própria LAN. Mas agora, com a atualização, não tem como mais. Então, você pode pegar qualquer bloco. Por exemplo, eu não vou fazer desse modo. Tem como você fazer o padrão, que é assim. Mas você pode fazer uma dessa forma que eu fiz. Lembrando que não é necessário essa Cugwell embaixo para poder funcionar. A grande destacada é que você precisa de, no mínimo, 8 delas. Para poder começar a gerar energia. Você precisa de 8. Então, vamos colocar 8 aqui. Aí você clica com o botão direito aqui. Vai ver que vai começar a gerar, com uma rotação pequenininha, 512 SU. Beleza? E o que é o negócio? Vocês viram que o mínimo era 8. Só que a grande dica aqui é que a cada 8, você consegue aumentar 512 na geração da própria energia. Na geração da própria SU. Vocês vão ver aqui. Agora, a gente tinha 8, coloquei 16. Vai dar 1024. Se eu quiser mais, eu vou colocar aqui mais duas em cada. Vou aumentar mais 8. Ou seja, 1024 com 512 vai dar 1536. Vamos ver lá só para vocês verem. 1536. E você pode ir aumentando. Pode ir aumentando até chegar em 2048. Valor que você precisar. Você precisar. Vamos clicar aqui para vocês verem. Está gerando 2048. Beleza? Antes da gente poder passar para a próxima etapa, que é os blocos onde a gente consegue utilizar, vou falar para vocês a respeito de como você consegue transferir e manusear essa energia cinética. A gente tem o chamado shaft. O shaft é responsável por você tirar a energia. Por exemplo, se eu colocar o shaft aqui, você vai ver que ele vai girar junto com o todo. Beleza? A gente tem dois tipos também de engrenagem as Cugwells que elas se comunicam entre si se você fizer um sistema. E esse aqui é a parte mais legal porque ele é um mod mais vintage. É um mod onde você tem um feedback mais visual. Por exemplo, se eu coloco isso aqui ela está girando e eu quero por exemplo botar uma pequena ela vai passar energia. Está vendo? E é bem bacana. É bem bacana mesmo. Caso você queira fazer um sistema mais clean na sua casa você pode pegar aqui o Undesit Casing e clicar com o botão direito. Vai virar um Undesit Encazed Shaft. Aí o que vai acontecer? O shaft vai passar por dentro dele e não vai ficar a amostra igual está aqui. Beleza? Então vamos lá. Passando para o próximo cenário vou mostrar para vocês agora como você pode manusear essa energia cinética. Aqui eu estou utilizando motores criativos para não mexer com energia e tudo mas observem só estão vendo que a energia chega de um lado e eu quero passar ela para o outro. Para mim fazer essa curva é um pouco mais complicada se eu fosse fazer na raça mesmo se eu não tivesse esse bloco eu teria que ter o que? Eu teria que ter duas Cugwell para poder fazer essa geração de energia eu precisaria fazer algo algo dessa forma aqui para poder passar de direção com esse bloco é mais clean vocês podem ver o de gearbox ele passa de lado a gente tem a versão vertical dele que ele recebe de baixo e passa para frente e a gente também tem alguns blocos já para sistemas um pouco mais elaborados que tem sinal de redstone eles recebem por exemplo o clutch o clutch se a gente usar o sinal de redstone ele paralisa tudo para as frentes dele se a gente tiver por exemplo o gear shift o que ele faz já é diferente em vez de paralisar ele já inverte vocês estão vendo aqui que está rodando anti-horário se eu clicar esse aqui vai começar a rodar horário então ele inverte a rotação alguns outros que a gente pode levar em consideração também é o chain drive o que é o chain drive? é como se fosse uma esteira uma correia a gente coloca aqui se a gente colocar blocos na lateral ou colados com ele para cima ele vai continuar tendo passando essa rotação ou seja se você tiver por exemplo dois você pode fazer o papel desse aqui ou desse beleza então vamos passando mais para frente é esse chain aqui o chain drive na versão com redstone que é o adjustable chain gear shift o que acontece se ele tiver sendo uma fonte de rotação para os outros blocos se você usar redstone nele ele vai dobrar a velocidade aqui como vocês estão vendo dobra a velocidade aqui estão todos rodando a 16 se eu colocar redstone nele você vai ver que aqui vai estar gerando a 32 beleza e caso contrário se ele não tiver sendo a fonte dessa energia cinética para os outros blocos caso ele for por exemplo aqui o final a gente tem aqui 16 RPM se eu ativar ele no final sem ser ele ser a fonte você vai ver que ele vai cair pela metade então depende se ele é a fonte ou o final da cadeia pessoal agora eu vou explicar para vocês o que é esse stress capacity e o stress impact beleza eu construí esse cenário aqui como exemplo a gente tem uma water well ou seja uma energia hidráulica aqui vindo e passando para a polia vindo para o speed controller onde a gente transforma a velocidade da roda que é 16 em 64 passa pelo speed para poder medir nossa vertical e aqui a gente tem a nossa millstone a roda está gerando está rodando a 16 rotações por minuto a roda girando a 16 rotações por minuto a gente tem a informação agora que vocês estiverem jogando aí vocês vão ter o nail e vocês vão poder ver essa informação por exemplo o water well aqui o stress capacity dele é 16 vezes o RPM se está rodando a 16 16 vezes 16 vai dar 256 então 256 SU até aí perfeito a gente passando ela para a polia e colocando no rotation speed o que acontece a gente consegue aumentar a velocidade através de engrenagens ou através do speed controller mas a gente não consegue aumentar a resistência a capacidade de stress desse generator uma vez que ele é baseado na rotação do próprio generator então aumentar a velocidade dele depois da geração só vai só vai influenciar na rotação das máquinas que utilizam essa energia cinética ou seja aumentando a velocidade de processamento você aumentar a velocidade de rotações beleza e em contrapartida aumentando a rotação de elementos que consomem energia cinética como a gente pode ver aqui a Milstone ou a própria Crushing Well a Milstone como exemplo tem um impacto de 4 vezes a rotação ou seja se a gente estiver rodando na mesma velocidade que a roda que é 16 isso aqui vezes 4 vai estar consumindo 64 SU ou seja daria para comunicar ligar até 4 o Milstone como a gente aumentou para 64 esse 4X dele é 4 vezes a rotação que chega nele ou seja 64 vai dar o que? vai dar 256 ou seja a gente chega no limite do Generator que é 256 se eu aumentar ele um pouquinho aqui igual vocês vão ver eu aumentei para 80 ele já vai dar over stressed vocês entenderam? então não adianta eu aumentar a velocidade pós geração porque ela vai aumentar em um ponto a velocidade de processamento mas em contrapartida ela só vai aumentar o stress então você não vai conseguir usar a máquina com uma fonte muito precária por exemplo se eu quiser que isso daqui rode ah por exemplo 128 eu estou gerando só 256 isso daqui consome 512 ou seja como a gente gera só 256 para a gente poder chegar nisso a gente precisaria de duas rodas d'água só que a gente precisa configurar ela um fluxo de água igual para que ela gere a mesma quantidade de energia correto? vou até arrumar aqui até mostrar para vocês estou gerando aqui paramos a água a gente precisa igual foi construído um bloco aqui a gente precisa de também uma água aqui perfeito vou até colocar colocar esses blocos aqui e aí a gente vem e coloca nossa roda d'água exatamente da mesma forma a gente tem 256 gerando aqui e 256 gerando aqui dando um total de 512 aí sim a gente tem a capacidade de estresse para poder rodar a 128 vocês entenderam? e aí o processo na hora que a gente pega o nosso bloco por exemplo a própria areia e joga aqui vocês vão ver que vai estar super rápido o processamento entenderam? então não adianta nada a gente ter muita velocidade se a nossa capacidade de estresse da fonte não gera uma quantidade suficiente beleza? colocar de dia pessoal primeiramente o vídeo foi bem básico foi só para te dar essa noção de como funciona qual é a relação de velocidade com eficiência com estresse espero que tenham gostado do vídeo se gostaram não esquece aí de dar o like no nosso vídeo não esquece de se inscrever no canal compartilhar com a galera que está jogando esses mods e não esquece também de entrar no discord o link vai estar aí embaixo beleza? um abraço a todos fui! um abraço a todos um abraço a todos